Música Hoje vamos falar sobre Pesach. E talvez o que eu vou dizer não é muito conhecido pelos ouvintes. A gente já conhece, por exemplo, o Midrash que diz Pelas mulheres justas e tzadikot, a Mitzrayim, a gente já conhece que a Mitzrayim não mudou sua língua, não mudaram os seus nomes e não mudaram suas vestimentas. Esse também foi um dos motivos que a Mitzrayim fez no Mitzrayim. Mas existe uma coisa que muitas pessoas não sabem. Talvez vocês saibam, mas vamos ver. A Torá nos diz o seguinte. Na verdade, eu vou citar o Nachmanides no final de Pelasat Shemot. Na verdade, ele está baseado no Midrash e depois eu vou passar para o Midrash. Veja bem. Quando Moshe Rabenu e Arona Coen, eles vão de Paró. Eles vão e eles entram de Paró e dizer a Shem nos mandou, liberta o povo de Israel. Então, diz o versículo que Paró ficou muito nervoso. E diz assim, no versículo 4 do capítulo 5 do Pelasat Shemot. Por que vocês, Moshe Arona, agora começaram por dentro do povo? Estão atrapalhando o trabalho deles? E depois, a Torá diz, E ele ordena apertar o cerco, apertar o trabalho em cima do povo e dizer que não vão dar mais palha para construir os tijolos. Como diz, é o final de Pelasat Shemot. Diz o Rabenu. E quando Paró manda Moshe Arona, Vão para o seu trabalho. Seu trabalho de Moshe e Arona. É o trabalho que eles tinham de fazer em casa. Mas a escravidão no Sheibut de Mitzraim não se aplicava para a tribo de Levi. A tribo de Levi estavam izzentos do trabalho escravo. Vão para o seu trabalho escravidão. E todos os povos têm um grupo de gente que se chama os hachamim. Morretratam, que eles estão izzentos de diferentes cargos públicos, seja no exército, para se dedicar ao estudo e ensino de moral e ética para o povo. Por isso, Paró deixou a tribo de Levi e não escravizou ela desde o início da escravidão, pois ele era um hachamim. E tudo isso foi motivo, obviamente, providenciado por Hashem, para que tenha alguém dentro do povo que eles consiga transmitir os ensinamentos dos antepasados desde Abraham, Isaac e Jacob, inclusive antes, desde Adama e Rishon, que Am Israel possuía na época. E esses ensinamentos que Sheibut de Mitzraim transmitia e eles que mantinham a moral do povo em cima, através do ensinamento, da Torá, entre aspas, que tinha na época. Não era exatamente a Torá, mas tinham, sim, informações. E vamos ler o Midrash. Eu vou ler o Midrash Rabah para vocês. E o Midrash Rabah tem duas partes no Midrash Rabah. Uma parte no Midrash Rabah que diz assim, Arem Moshe Rabenu tem um Midrash que diz que ele, quando cresceu na casa de Paró, antes de fugir para Midian, Moshe Rabenu disse para Paró, você vai acabar com seus escravos. Você tem que dar para eles um dia por semana. Não serve trabalhar sete, sete dias por semana, 365 dias por ano. Você tem que dar um dia por semana. Aseu escravos descanso. Airei volta. E Moshe Rabenu lá escolhiu o Shabbat justamente para que o Israel descansasse. E o Pasuk nos diz, diz o Midrash, perdão, Midrash Rabah. Alquem hem tzohakim lemor tichwada aboda alhanashim. Melamed Se aiuu beidam magilot. Queam Israel cheiam magilot. Pergaminos. Se aiuu mishita asheim bahem mishabbat lishabbat que lizestudaban lishabbat a shabbat. Lomar a cadosh baruchu go'alam. A cadosh baruchu nos vai redimir. Lephi cheiam luchim bishabbat. Ou seja, essas magilot eram estudadas em shabbat. E por quem eram ensinadas pelo Shevet Levi? Eu estou casando as duas coisas. O Shevet Levi que manteve firme esta moral dentro do povo. Através do ensinamento cristiano. E aqui embaixo eu tenho um comentário que traz que este Midrash mesmo está no Midrash Shohartov que no Tehilim. E diz que que tinham esses pergaminhos? Al metziut Hashem. A unicidade de Hashem. A criação do mundo. As ações e as atitudes de Abraham, Yitzhak e Yaakov. As promesas de Hashem. Tudo isso tinha esses pergaminhos com os mínimos detalles. E isso que eles estudavam e ensinavam. E o PASUK diz, ainda temos outro Midrash que diz, Amar a Bioshoa ben Levi, shiftou che Levi panui aia me avodat pareja. Shiftou che Levi era panui de avodat pareja. O que nós aprendemos aqui é o seguinte, senhores. Este é um também dos motivos que se acrescenta as razões para o povo ter o mérito de ser libertado. Já falamos sobre as mulheres de Tzatkaniyot, falamos no início sem entrar em detalhes, que os Shinumalbusham, leshonam, que não mudaram os nomes, não mudaram as suas vestimentas e não mudaram a sua língua. Porém, aqui tem mais um íntimo. Agora a pergunta que cabe, Shevet Levi, como está certo, eles não eram escravizados, mas de que eles viviam? Aretau a todo o povo escravizado, e certeza, era a comida irracionada e com alimentos através de serviço. Você não quer trabalhar, não recebe. Então tem outro lugar que os farimakidoshim falam que o povo de Israel dava da sua parcela de alimentação para Shevet Levi. Da sua parcela de alimentação para Shevet Levi. Assim dizem nossos farimakidoshim. Assim dizem nossos sábios. Então daqui nós aprendemos o seguinte, sempre existiu esta parte do povo que se dedica ao estudo. No caso não era a Torá ainda porque não tinha, mas hoje é o estudo da Torá. E esta parte do povo que se dedica ao estudo da Torá, que normalmente ronda sempre pelos 10%, isso seria o ideal. Hoje não sei se temos 10% que se dedicam ao estudo da Torá. São aqueles que se dedicam e ensinam na Torá e mantêm o fervor espiritual do povo aceso. E esses são aqueles que são os responsáveis de manter o povo livre de influências negativas e com a fé plena que nos vai redimir. Hoje também. Como? Através do ensino da Torá. Quando não tem ensino da Torá, tudo desmorona. Tudo desmorona se não tem ensino da Torá. E para você ter que ensinar a Torá, você precisa ter que estudá-la com profundidade, com a sabedoria certa, os anos que correspondem para poder transmitir a Torá para o resto do povo. Então, uma das chaves da Yetzirah de Mitzrayim foi o Shevet Levi. Hoje não é exatamente o Shevet Levi, hoje são aqueles que se dedicam ao estudo da Torá. Eles são aqueles que mantêm aceso o fervor para levar o povo dentro das suas possibilidades, onde eles conseguem entrar e ensinar. Eles estão dispostos. onde deixam abrir o ensino da Torá. Então, o pessoal ouve a Torá, escuta a Torá, se aproxima ao povo, se aproxima ao cumprimento da Torá Mitzvot. Então, o povo, quando vai vir o Mashiach, são eles que são responsáveis. Assim como teve a redenção lá em Yetzirah de Mitzrayim, assim também hoje. É a mesma coisa, já foi comparada. Todas essas coisas que vão acontecer, este item é super importante, porque a pessoa que é assimilada, a pessoa que se assimilou, se perdeu para o povo. E a assimilação não tem a única conta, a ignorância pura. Assimilação é consequência de ignorância. Quando não tem pessoas que estudam Torá, não tem quem transmitir a Torá, então tem ignorância, tem ignorância, tem assimilação. historicamente comprovadíssimo. Então, o mérito daquelas pessoas que ensinam a Torá e o mérito de um pai que tenha filhos, ou um filho pelo menos, que seja destes que se dedicam a estudar e ensinar a Torá. quão grande para a terceira redenção que acontecerá logo, logo, como me disseram o hachamim, benissan nigalu, benissan atidim de igael. Seja você um protagonista desta redenção. Háksameach. Háksameach. Tchau. 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 Amém.